Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho um saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos, na Praia do U. A nossa reportagem estava realizando uma matéria no bairro Pinvestre, os moradores nos colocaram o problema da extração irregular de areia, principalmente naquela praça ali onde a prefeitura inclusive fez um valo, tem placas ali, mas a retirada de areia continua. Com relação à prefeitura, quais os encaminhamentos, como tem sido tratada essa questão? Isso vem sendo tratado com o Ministério Público. Antes a promotora Manuela estava aqui, a gente explicou o que queria fazer ali, a nossa ideia foi uma ideia simples. Como eles escavam a praça, nós colocamos podas de árvores ali, os galhos de árvores, e colocamos quase como uma rede em cima dessa areia, onde eles não pudessem cravar uma pá e buscar a areia daquele local e acabamos fazendo isso. Tu olha que lá é um local onde colocam muitas podas. Como é orgânico e não tem problema nenhum de enfiar aqueles galhos na areia, não tem problema quanto a isso. E criamos também, para coibir que eles entrassem dentro do processo, o valo esse em toda a volta ali. O que aconteceu? Colocamos chegar blocos de pedra num lugar onde tivesse acesso, quando tu precisa entrar para retirar alguma coisa dali. Eles arredaram isso para o lado, conseguem entrar por lá. E também fizeram um novo bueiro, um bueiro onde eles continuam entrando lá. Então o processo é muito grave nisso aí. Isso aqui não é só com o Ministério Público local, é Ministério Público Federal. que inclusive se pegarem um carroceiro lá, eles não têm outra alternativa. A pena desse crime ambiental é cadeia. E eles não se antenam nisso. É grave, é um crime grave. É um crime grave. E quando o nosso fiscal chega para fiscalizar, não tendo... Poder de polícia tem, mas não tem, na verdade, não é armado, não se resguarda. O público, o carroceiro, é um público que por si só eles enfrentam. O pessoal tem um certo medo disso. E como a Brigada tem pouco efetivo, nem sempre está à disposição para fazer isso, acaba de ficar essa coisa sendo relevada. Mas todo morador que souber que está acontecendo isso tem que ligar para a Brigada Militar ou ligar para o 36725205, que é o número adequado para fazer esse tipo de denúncia. que aí talvez a gente tenha uma possibilidade de, enfim, coibir isso. Eu conversei com o promotor esses dias, o promotor... A gente está trabalhando uma ideia e ainda não foi consolidada essa ideia. Nós temos aqui três mineradores no município que daqui a pouco criar um depósito único, com um preço subsidiado, para eles terem essa areia, enfim, para poder fazer esse tipo de comércio. Daqui a pouco se cria aí uma associação. Nós estamos fazendo um recadastramento de carroças também, para todo mundo ser cadastrado, para ter um número nessa carroça, para saber que aquela pessoa está sendo fiscalizada e vê se cuida bem do cavalo, enfim. Nós temos um veterinário para isso. Nós vamos aprofundar esse assunto agora, porque é um assunto que não pode virar uma ação civil pública contra o município, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Infelizmente, é um município grande demais e que você não tem a possibilidade de fiscalizar em todos os pontos. Precisamos da ajuda da população nesse sentido.